A Al-Qaeda confirmou nesta sexta-feira a morte de Bin Laden. A confirmação teria vindo por uma mensagem na internet atribuída ao grupo terrorista que também prometeu divulgar uma gravação feita por Osama Bin Laden uma semana antes dele morrer. Veja a reportagem de Marcelo Medeiros, direto de Washington. A declaração foi reconhecida pelo grupo de monitoramento americano Sight. Ela parabeniza a nação islâmica pelo martírio de um filho devoto e diz que a organização criada por ele não será destruída após sua morte. Esta foi a primeira manifestação da rede terrorista desde que o presidente Barack Obama anunciou a morte de Osama Bin Laden. Na mensagem, a Al-Qaeda afirma que a morte de Bin Laden é uma maldição que irá perseguir os Estados Unidos e seus agentes dentro ou fora do país. O texto, permeado de referências religiosas, diz ainda que a alegria dos americanos será transformada em tristeza e que seu sangue será misturado com suas lágrimas. O governo americano já disse estar em vigilância extrema depois da ameaça. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, também destacou que esse comunicado é uma prova da morte de Bin Laden. A mensagem da Al-Qaeda também se referiu à Paquistão. O grupo pediu que o povo se rebele contra o governo para purificar o país onde o líder foi morto. Grupos anti-americanos fizeram protestos hoje e queimaram a bandeira dos Estados Unidos. Segundo os manifestantes, a morte de Osama Bin Laden foi um atentado à liberdade e à soberania.